Is this the real life? Is this just fantasy? Mesmo que você não seja um fã da banda britânica Queen, com certeza já ouviu sucessos como We Are The Champions e We Will Rock You, não é mesmo? Então fica sentadinho aí, que a partir de agora você vai conferir os bastidores da cinebiografia de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos do CineClub. Is this the real life? O filme mostra como o jovem Farrock Bussara se transformou em um dos maiores astros do rock sob o nome de Freddie Mercury. Intitulado de Bohemian Rhapsody, mesmo o nome de um dos sucessos da banda, o filme vem com um diferencial da maioria das cinebiografias que estamos acostumados a ver. Além de mostrar o sucesso meteórico do Queen e a trajetória de Mercury, o longa foca no processo de produção das músicas da banda. Inicialmente, o escolhido para assumir o papel de Freddie Mercury foi Sacha Baron Cohen. Porém, ele precisou deixar a produção por causa de algumas diferenças criativas com Brian May e Roger Taylor, guitarrista e baterista do Queen. Quem assumiu tamanha responsabilidade foi o ator Rami Malek, de Mr. Robot. A seleção para a escolha do protagonista não foi nada tranquila. Só a audição durou cerca de seis horas. Tá pensando que é mole? Mas o maior desafio enfrentado pelo ator foi conseguir construir um personagem já tão conhecido e amado pelos fãs e cheio de performances no palco. Para se preparar para o papel, Malek contou com o apoio de um coach de movimentos. Isso mesmo. No começo das gravações, ele chegou a ter aulas de dança com coreógrafos muito consagrados, mas acabou não funcionando. Como seu objetivo não era imitar Mercury e sim entender os movimentos, olhares e detalhes do astro, ele precisou ir mais fundo e por isso resolveu recorrer ao auxílio de um coach. Embora sempre tenham relutado em aceitar um filme que contasse a história do Queen, Roger Taylor e Brian May não apenas aprovaram o projeto, como se envolveram em todo o processo de produção. E não pense que foi rápido. Com muitas pausas, principalmente durante a elaboração do roteiro, todo o processo de produção durou nada mais, nada menos que dez anos. Você não entendeu errado não, meu filho. Mas valeu a pena. Os ex-integrantes da banda ficaram muito satisfeitos com o resultado e também muito impressionados com a atuação de Malek. Quem também se impressionou com a verdade que Malek passava toda vez que entrava no personagem foi o produtor do longa, Greyhound King. Para o produtor, ter a banda envolvida no projeto desde o primeiro dia fez toda a diferença. Embora a equipe de produção tenha feito muitas pesquisas nesses dez longos anos de trabalho, as principais inspirações vieram das histórias compartilhadas pela própria banda. Quem não gosta muito de cinebiografias é a atriz Lucy Boynton, que deu vida a Mary Austin, O que fez a atriz mudar de ideia e aceitar fazer parte do projeto foi a certeza de que, diferente das biografias que costumam focar em um lado não tão bom do artista, essa seria uma celebração de quem é Freddie Mercury. O que não falta na trama são movimentos marcantes da história da banda. O show clássico no Life Aid de 1985 é reproduzido quase na íntegra em seu final. E falando em show, no filme vemos vários momentos em que a banda aparece tocando para uma multidão de fãs. Para que essas cenas ficassem o mais real possível, a equipe de produção realizou uma campanha durante as gravações, para que os fãs entrassem no site do filme e gravassem um áudio, cantando as músicas da banda. Na sequência, a equipe de som fez uma mixagem com essas milhares de vozes e colocou como se fosse o público de verdade cantando no show. E aí, não vê a hora de matar um pouco da saudade de uma das bandas de rock mais épicas de todos os tempos, então bora chamar todo mundo para assistir Bohemian Rhapsody. Nós somos todos os tempos. Todos os tempos. Nós vamos, nós vamos rockar você. Cantar isso! Nós vamos, nós vamos rockar você.